Afinal, o que estamos fazendo aqui? Chegou a hora de rever aquela série que você curtia quando era pequeno. Eu posso imaginar. O Homem que Veio do Céu. Você é um anjo? Se eu dissesse que só você acreditaria? Graças a Deus. Eu tenho certeza disso. Ah, muito engraçado. O Homem que Veio do Céu. Televisão e streaming grátis. Na Pluto TV.